Nunca vou esquecer esse dia. A travessia do Jordão foi tão inesquecível quanto a do Mar Vermelho. Deus nunca para de nos surpreender. Todos ficaram maravilhados diante desse grande prodígio. Deus hoje provou que é com você, da mesma maneira que foi com Moisés e Josué. Ninguém mais poderá questionar isso. Deus está fazendo tudo novo. Estou extremamente feliz, Camoel. Mas pelo visto, não é só por causa da travessia. Você está com um brilho diferente no olhar. O que mais te anima, meu amigo? Por acaso tem a ver com o assunto que você queria conversar comigo? Sim. Quero falar sobre a Aruna. Aruna? Não vai me dizer que ela desobedeceu de novo? Eu já falei para essa menina... Não é nada disso, Camoel. Pelo contrário. Eu quero lhe contar que desenvolvi uma grande admiração por Aruna. Vi nela qualidades raras, qualidades que me cativaram. Espere aí. É isso mesmo que eu estou ouvindo. Sim. Eu quero me casar com Aruna. Mas isso é maravilhoso. Nada poderia me deixar mais feliz. Faço muito gosto dessa união, Josué. É exatamente sobre isso que queria conversar com o Maci aqui, Camoel. Queria pedir a sua permissão. Para que eu passe tempo com a Aruna, para conhecê-la melhor e me casar com ela em breve. Não precisa pedir duas vezes. Vocês têm todo o meu consentimento e meu apoio. Muito obrigado, Camoel. Isso me deixa ainda mais feliz. Nós temos pela segurança de Aruna. No momento em que vivemos, ela pode se tornar alvo dos inimigos se souberem que temos um compromisso. Isso é verdade. Aruna é uma moça valente, guerreira. Mas não podemos nos descuidar. Temos que ser cautelosos e bem discretos. A guerra não pode ser um impedimento para vocês dois. Josué. Passe tempo com Aruna. Se conheçam. Conversem, se divirtam. Mas não contem a ninguém que estão juntos. Mantenha isso em segredo até que vençamos, Jericor. Será melhor, mais seguro para nossa Aruna. Não gosto dessa situação, Camoel. Me encontrar com Arunas escondidas me parece um tanto desrespeitoso. Dá a impressão que estamos fazendo algo proibido. Faça isso para o bem dela. Além do mais, essa situação não permanecerá por muito tempo. Logo, logo tomaremos Jericor e vocês poderão se casar.